Oi gente, a dica é pasta de leitininho, uma receita deliciosa para você usar como se fosse a pasta americana. Você pode usar a pasta de leitininho para cobrir bolos, fazer flores, o que você quiser. Em uma vasilha você vai colocar uma colher de sopa de gordura vegetal ou manteiga sem sal e uma colher de sopa de glucose ou mel. Acrescente meia xícara de água e polvilhe uma colher de sopa de gelatina em pó sem sabor. Leve ao micro-ondas por um minuto. Enquanto isso, misture em uma vasilha 3 xícaras de açúcar impalpável peneirado com 3 xícaras de glaçúcar peneirado. Retire meia xícara de açúcar desta vasilha e coloque em uma vasilha. Acrescente meia colher de chá de CMC e mexa. Retire a vasilha do micro-ondas e acrescente a mistura do CMC. Mexa por um minuto até pegar liga, parecendo o clara de ovo. Já está no ponto. Acrescente 2 xícaras de chá de leite em pó e mexa. Agora eu vou colocar o açúcar na bancada e colocar a mistura de leite ninho. Agora você vai incorporar todo o açúcar e depois massagear. Agora que está pronta, é só colocar no saco plástico. Essa pasta você vai deixar em temperatura ambiente uma semana ou um mês na sua geladeira ou 3 meses em freezer. Você também pode colorir a pasta de leite ninho com corante gel, líquido ou em pó. Na próxima aula eu vou te ensinar a fazer essas flores. Continue me acompanhando no Face e no Youtube. E se você quiser curso comigo, acesse meu site e veja informações dos meus cursos presenciais em Florianópolis e dos meus cursos online. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!